E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada, porém, hoje eu tô muito nervoso, mano. Hoje eu tô, tipo assim, eu tô muito animado, porém, eu tô com um pouco de medo, assim, galera. Hoje, gente, eu vou fazer uma coisa, uma coisa que eu nunca fiz aqui no canal antes. Hoje eu vou pedir uma pessoa em namoro e eu não vou tá pedindo pra fazer trollagem ou pra fazer algum vídeo, pra zoar com essa pessoa ou fazer entretenimento aqui pro YouTube. Hoje, galera, eu vou pedir a Andressa em namoro. A Andressa, a personal. E galera, eu vou abrir o jogo aqui pra vocês, né, mano? Tipo assim, a gente se conheceu tem um tempo, eu acredito aí que quase uns dois meses. E eu confesso pra vocês que a gente ficou, a gente andou ficando alguns dias aí, sabe? Vários dias. E, mano, é uma pessoa que eu comecei a admirar muito, uma pessoa que eu comecei a gostar muito, uma pessoa que eu vi que se tivesse ali do meu lado na minha vida, seria uma pessoa que ia entrar pra somar e não pra diminuir. uma pessoa onde eu consigo enxergar planos juntos, assim, sabe? E, gente, eu preparei uma coisa pra fazer esse pedido. Eu pedi a ajuda do meu amigo Cássio. Vou deixar o Instagram dele aqui, eu já peço que vocês vão lá e sigam muito o Cássio, dá essa força pra ele. E eu escrevi uma música, só que eu pedi pro Cássio me ajudar a cantar essa música pra ela. Porque eu tenho uma voz de Itacara rachada, né? Então, se eu cantar, vai que ela sai correndo daqui. Já pensou? Eu chego... Essa voz aqui não vai dar certo. E, tipo, a letra da música veio totalmente de mim. O Cássio, mano, me ajudou muito ali com a letra também, me deu várias dicas. E daqui a pouquinho ele vai estar chegando aqui, daqui a pouco o Ian vai chegar aqui também pra me dar uma força. Eu avisei pra eles que eu ia fazer esse pedido. E eu chamei a Andressa pra vir aqui em casa pra gente gravar um vídeo aonde eu vou mostrar uma coisa pra ela. Eu não falei o que que é. Gente, no momento em que ela chegar aqui em casa, o meu amigo vai aparecer e vai soltar a canção que eu fiz pra ela pra pedir ela em namoro. Eu preparei também umas outras surpresinhas ali, eu não vou dar muitos detalhes aqui agora. Eu sei que, assim, eu tô com um pouco de medo. Porque se ela falar não, mano, eu acho que, tipo, não sei, velho. Eu vou ficar sem reação. Agora, se ela falar sim, eu vou ficar sem reação do mesmo jeito. Então, por isso, mano, eu tô muito nervoso. Eu sei que eu tô torcendo pra dar certo, porque eu tô gostando muito dela. E eu vejo que se isso for a vontade de Deus, que ela aconteça, não é verdade? Agora, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá buscar ela. Eu vou preparar tudo aqui. O Cássio tá chegando, o Ian tá chegando. E na hora que eu chegar com ela aqui em casa, que a gente vai fazer o pedido de namoro pra ela. E fazer essa surpresa com essa música que eu fiz de coração. E vamos ver no que vai dar isso aí, né? Já deixa o like aí pra ajudar a gente. E se inscreve aqui no canal também, beleza? Bom, mano, não tem mais nem muito o que falar aqui. Agora é ir lá buscar ela, vir aqui pra casa e ver, mano, se ela vai aceitar namorar comigo, galera. Bom, vamos sair daqui agora e seja o que Deus quiser, meus amigos. Bora lá! Gente, acabei de chegar aqui em casa. Tô junto com a Andressa. Oi, Andressa. Oiê! Vem aqui. Como que você tá? Estou bem. Estou bem? Estou bom também. Cheguei aqui. Eu falei pra você que eu preparei uma coisa pra te mostrar, né? Sim. E tipo assim, eu preparei, sabe? E eu não sei nem como que eu te mostro, sabe? Isso aí. Sabe como que eu falo, assim, sabe? Mas vem aqui. É que assim, eu escrevi algumas palavras pensando em você. Pensando em você e... Nossa, eu tô tremendo. Não sei por quê. Vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Essas palavras que você vai ouvir aqui agora, eu escrevi pra você e foi do fundo do meu coração, tá? Eu quero que você escuta. Tá, vamos lá. É sério. Ô, Cássio. Vem aqui. E logo eu, eu nem acreditava no amor, encontrei a morena que eu dou, eu dou a minha forma de pensar. O pessoal, confesso, não sou fã de academia, prefiro a gente no rodízio todo dia, mas não é isso que eu quero falar. Agradeço a Deus por ter conhecido, só de estar aqui ao seu lado já me abre um sorriso, pelo jeito que não vai ter saída. Eu quero ser você na minha vida, foi o seu jeito, sei lá, foi o seu beijo, sei lá, ou foi a forma, sempre, um sorriso que fez o meu coração me agarrar e me perdi no brilho desse olhar. Eu quero fazer planos por você, mas venha aí com o que os outros vão dizer, quero ser bem mais que seu amigo, então aceita namorar comigo. Eu sei. Ah, esse vergonha da porra. Eu acho que um vídeo desse. Eu falei pra ela que tinha uma coisa pra mostrar, né, mas na verdade essa coisa eu nem tinha que mostrar, era só falar do que eu montei e pedi ajuda, né, pro Cato me ajudar a cantar, porque só vai destacar a cara rachada minha aqui, talvez. Ela ia ficar um pouco, nossa, a música tá meio desafinada, né, mas foi do fundo do meu coração. Ah, obrigada, por isso. Show! Show! E agora, como que procede o ritmo? Galera, sério, eu não esperava, eu não esperava, tipo assim, que eu ia passar, tipo, eu acho que tanto nervoso, sabe, eu achei que eu ia, tipo assim, eu achei que eu ia conseguir me desenrolar mais aqui, mas eu fiquei tremendo, velho, comecei a falar assim as palavras que eu escrevi, eu ia gaguejando. Eu espero que você tenha gostado, sabe, não sei se, talvez não tenha sido a surpresa mais foda do mundo assim, não sei. Não, foi legal, eu gostaria, e as flores aqui, ó, bonitinhas, eu gostei da flor, lembra você, sabia, uma rosa? Ah, obrigada. Eu espero que você tenha gostado, e se for pra ser bastante feliz ao seu lado, eu quero ser, sabe que eu quero te fazer bastante feliz, e não sei. É isso aí, legal, foi muito fofo, eu amei. Galera, fica uma vergonha de falar minhas palavras assim pra ela, acho que é melhor terminar o vídeo pra eu falar tudo, né, porque eu já tô gaguejando, tô tremendo. A Andressa um pouco quieta, pode ficar quieta, não tem problema. Ô cantor, vem aqui cantor. Mandou bem, mandou bem, mandou bem, mandou bem. Felicidade, sucesso, tudo que é bom, namorar é bom demais, e é isso aí, ó, cai pra dentro. Namorar é bom? Namorar é bom. Ah, aí sim, é bom, é bom, namorar é bom. Mas você chegou aqui que você falou que tava com, de roupa preta, que se ela aceitasse, você ia estar de luto? Não, é isso aí, ó, pô, agora tô... Pô, olha isso aqui, velho, eu tô tremendo, velho, tô nervoso também. O Ian. O Ian também tá. Deu uma missão pro Ian de estourar isso aqui. Bem sucedida. Conseguiu? Consegui, e você cuida do meu amigo, viu? Você cuida agora, hein? Ó, sempre essa é pra cima dela, mano. Olha, olha, hein, olha, 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 olha. Cuida do Maikinho. Mano, eu não sei nem muito o que falar. Vou conversar um pouco aqui com o Andrés, queria agradecer todo mundo aqui, ó, que ajudou. Valeu, Brunão. Valeu, Ian. Valeu, Cássio. E acho que daqui a pouco eu volto um pouco mais pra falar com vocês, né? Porque tô bem nervoso aqui agora. Então, deixa eu parar um pouquinho. Galera, mano, tô com os nervos a flor da pele, velho. Eu não imaginei que eu ia travar daquele jeito, sabe? Eu travei muito. E tipo assim, eu acabei tirando esse tempo depois que eu fiz o pedido de namoro pra ter um momento ali, né? Com ela, né, mano? Afinal, agora eu tenho uma namorada. Então, eu tirei um tempo ali pra ficar com a minha namorada. Ai, meu Deus do céu. Eu nem acredito nisso, velho. Sério, mano. Eu tô muito feliz, galera. Vocês não têm noção. Eu já até levei a Andressa pra casa porque ela é personal e ela tem que dar aula já já. Eu peguei ela muito de surpresa. Eu acho que ela nem imaginava, assim, que eu ia fazer esse pedido. Pelo menos o que eu conversei com ela no carro, ela não tava esperando esse pedido. E, mano, eu fico muito feliz, assim, que tipo assim, que ficou legal a música que ela aceitou. Quero que vocês deixem aí nos comentários a opinião de vocês aí, ó. Deixa aí nos comentários. Eu vou estar lendo o comentário de vocês. Quem quiser usar a música pra pedir a morena ou a loira ou a ruiva japonesa aí, ó. O ouro, velho, pode usar. E, galera, eu tô muito feliz. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui porque eu acho que eu não tenho muito mais o que dizer. Pelo menos aqui e agora. Provavelmente eu volte a falar mais sobre isso nos próximos vídeos. Então, deixa o sininho ativado aí, ó, pra você não perder os próximos vídeos do canal. Beleza? Bom, galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. Me fui. E até a próxima.